Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Giovanni Piatty e hoje eu vou falar sobre o Paul Kossoff. Quem não sabe, o Paul Kossoff era guitarrista do Free. Ele morreu muito cedo, em 1976, com 20 e poucos anos mais ou menos, eu não lembro exatamente agora. E apesar de ele ser um guitarrista que não recebe a merecida atenção, o merecido reconhecimento normalmente, ele é um dos meus guitarristas preferidos, eu acho que ele é espetacular e é alguém que qualquer guitarrista que se preste deveria conhecer. O fato é que a maioria das pessoas conhecem o Paul Kossoff por conta do Free, que de fato foi o principal trabalho dele, mas ele teve bons trabalhos também, além do Free. Se eu não me engano, a última gravação dele com o Free é de 71, se eu não estiver enganado. E, bom, ele tem um disco solo de 73, chamado Backstreet Crawler, que é um disco espetacular. E, na verdade, é desse disco que eu quero falar no vídeo de hoje. O disco foi gravado, eu diria que quase como uma grande jam session. O início do disco ali tem logo uma música instrumental de 17 minutos, muito, muito boa. É um blues ali bem visceral, uma coisa bem forte, tocado com muita vontade pela banda. E, inclusive, apesar de ser a carreira solo do Paul Kossoff, não deixa de ser uma ótima escolha para os fãs do Free, já que todos os músicos do Free participaram da gravação desse disco. Então, ele tem ali, pelo menos em algumas faixas, o Andy Fraser, tem o Simon Kirk e tem também até o vocal do Paul Rogers. E, bom, além dos músicos do Free, tem vários outros músicos também ali da época, que se revezam entre todas as faixas. Mas o resultado ficou espetacular, são todos músicos de muita qualidade. E acho que vale a pena dar uma conferida nesse álbum, porque, bom, o Paul Kossoff é, apesar de não ser um guitarrista extremamente conhecido, como eu falei, ele é um cara muito importante, eu acho que a maioria dos grandes guitarristas tem ele ali como uma referência. O próprio Diogo na Massa, o Dave Murray, do Iron Maiden também. Então, é um cara importante ali no meio do rock e que tem alguma contribuição a dar. Sem falar de que é uma aula de guitarra, uma música de 17 minutos de improviso ali dele tocando guitarra, muito bem. Aliás, é uma aula de guitarra, tem muito o que se aprender ali. E fica aí a indicação, não só os discos do Free também, mas, como eu falei, a carreira solo do Paul Kossoff. Ele tem outros álbuns também. Se eu não me engano, ele chegou a gravar, inclusive, outras coisas também com membros do Free. Eu não vou lembrar o nome agora, mas são todos trabalhos ali que valem a pena conferir. Por hoje é só, eu queria mais dar essa indicação aqui do Paul Kossoff, falar um pouquinho sobre ele, é um guitarrista que eu gosto muito. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você acha do Paul Kossoff como guitarrista, se você já escutou esse álbum ou se você conhece algum dos outros álbuns que ele gravou ali fora do Free. Muito obrigado, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!